Vamos aprender sobre os pronomes enquanto comemos, vamos? Há pronomes no cardápio, Bob? Haha, não, Johnny! Se você tem muito a dizer, os pronomes são o caminho Em vez de um substantivo, você pode usar um pronome Deixe-me dizer-lhe como você pode usar um pronome Isso, eu, você e ele, nós, eles e ela Ei, deixe-me ir mais devagar, limpe todas as suas carrancas Pegue um pronome de cada vez e faça isso com uma rima Se você quiser dizer, Pauli tem uma irmã chamada May Você pode usar a palavra ela, agora você me entende Eu acho que sim, Bob, eu posso dizer, ela tem uma irmã chamada Mary Muito bem, Mary! Você acabou de usar a palavra eu Isso é um pronome, diga-me o porquê Porque eu fui usado em vez de Mary Sim! Para usar palavras que são poucas Ela disse, eu acho que sim Então eu é um pronome Usado no lugar de um substantivo Agora vamos tentar cantar algumas frases primeiro apenas com substantivos E em seguida, substituindo os substantivos por pronomes Ok, Bob Pauli adora o batido de Pauli Pauli adora o seu batido Então seu pronome é usado no lugar de um substantivo O hambúrguer é grande e saboroso Ele é grande e saboroso Então ele é um pronome usado no lugar de um substantivo Pauli, Jack e Jill estão se divertindo Nós estamos nos divertindo Então nós é um pronome usado no lugar de um substantivo Johnny diz que Johnny adora batatas fritas Johnny diz que ele adora batatas fritas Então ele é um pronome usado no lugar de um substantivo Você ama Bob e o trem Oh, você me ama Então você é um pronome usado no lugar de um substantivo Nós te amamos, Bob Eu amo Jack, Jill, Johnny, Mary, Pauli Eu também amo vocês Então vocês é um pronome usado no lugar de um substantivo Jack é amigo de Johnny Jack é amigo dele Então dele é um pronome usado no lugar de um substantivo As pessoas estão olhando para as crianças e Bob Elas estão olhando para eles Então elas e eles são pronomes para todos Então quais os pronomes que aprendemos hoje? Nós e eles Ele e ela Eu e nós Você e eu Ele e ela Isso Vocês crianças são aprendizes rápidos Agora vamos ver o quão rápido vocês estão terminando seus hambúrgueres Ha, 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 ha Eu e eu Eu e eu Eu e eu Eu e eu Obrigado.